E é isso, pessoal! Aqui é a Carol Della, fã do Literário, e hoje eu vim falar sobre realidade e ficção. Semana passada, eu acabei de ler esse livro, baseado em fatos reais. Esse é o nome do livro, de Delphine de Vigon. E, gente, eu precisava vir externar a minha opinião sobre esse livro, porque, meu Deus do céu, eu vou falar um pouquinho sobre a história, assim, bem rapidamente, mas eu vou trazer principalmente todos os questionamentos que essa história aqui traz. Nessa história, a nossa protagonista, Delphine, é uma escritora que fez um sucesso absurdo, assim, do nada, com um livro que ela fez sobre a família dela, e aparentemente ela está recebendo cartas ameaçadoras de provavelmente algum familiar. Com isso, e desde um histórico de infância já, que a gente conhece logo no início, a gente vai saber que ela desenvolveu uma certa fobia de escrever depois desse livro, tanto por causa da infância dela, como dessas ameaças, como da cobrança das pessoas, de uma maneira geral, e do mercado editorial. Também no início do livro, ela conhece Ellie, que é uma pessoa que a gente não sabe quem é, e elas acabam tendo um magnetismo ali inexplicável, e uma coisa muito louca. A gente vai conhecendo nessa relação, e ela acaba meio que se transformando numa relação bem de obsessão e dependência. Ela acaba sendo a única pessoa que entende essa fobia, ou esse momento super difícil que Delphine está passando. Então elas ficam meio que quase amigas exclusivas ali. Durante os diálogos delas, que são bem tensos e tapinhas na cara real, elas trazem muito a discussão da necessidade do público de ter algo real, de ter uma pitada ali de realidade, porque Ellie acha que sim, tem que ser uma coisa 100% real. E Delphine defende que tem que ter uma pitada também de ficção. Eu decidi dar a minha opinião, meio que em forma de curiosidades e meio que motivos. Eu não sei muito bem o que eu fiz aqui, mas eu trouxe algumas curiosidades sobre o livro, que me deixaram bem entregadas, e eu queria compartilhar esse sentimento. O primeiro detalhe do livro é que, como vocês perceberam, a autora tem o mesmo nome da protagonista. Quando eu comecei a ler, eu achava que era realmente uma história 100% verídica, que tinha acontecido com ela. Só que aí, com o passar da história e com algumas entrevistas que eu acabei lendo, depois de ler o livro, a gente descobre que não. Que, na verdade, a gente não tem como saber se foi verídica ou se não, ela deixa isso no ar. Outra coisa curiosa é que Ellie, a letra que é dada a essa amiga dela, em francês a pronúncia é elle, e elle é igual a ela. E eu acho que isso foi pensado, entendeu? Eu acho que foi pensado. Depois de ler essas entrevistas, eu acabei vendo que Delphine de Vigon e Delphine têm muitas coisas em comum. Delphine de Vigon, por exemplo, tem um livro muito conhecido sobre a mãe dela. É uma coisa muito íntima, muito real. Você fica na dúvida se foi o mesmo livro, se não foi, como é. Tem uma singularidade ali muito grande. O livro acaba trazendo dois gêneros, digamos assim, misturados, que é a autoficção, que ele tem uma autobiografia ali, mas ele traz um pouco de ficção e você fica sem saber direito o que é. Inclusive, muitos autores estão usando esse artifício. E traz, assim, um thriller sensacional pra mim, um dos melhores thrillers que eu já li esse ano. Então é uma coisa psicológica absurdamente louca. Você fica, meu Deus do céu, estou aqui, ó, aflita. Consequentemente, por ser um thriller, a narrativa prende muito. É um livro relativamente curto, mas a diagramação dele tem muito texto por página. Como é uma coisa meio densa, às vezes você precisa dar uma respirada, sabe? Dar uma paradinha, dar uma refletida na vida. O livro é narrado em primeira pessoa e isso foi um diferencial muito grande, porque a gente acaba entrando muito intimamente, assim, nos pensamentos dela e a gente acaba vendo como ela está realmente muito dependente de ela. Tiveram umas horas que eu tive vontade de bater nela, porque ela estava num relacionamento abusivo, assim, claramente. Só que tiveram outras horas que eu queria abraçar e dizer amiga, vai dar tudo certo, porque não está fácil pra você. Alguns questionamentos que o livro traz é se realmente há uma tendência das pessoas a gostarem mais ou procurarem mais obras que trazem esse titulozinho baseado em fatos reais ou alguma coisa semelhante, faz a gente entrar num paradoxo se esse livro é real ou não e você fica, você não entende muito bem. Quando acaba eu fiquei meio, meio... Ela também pergunta muito quando é que acaba a realidade e entra a ficção, se eles precisam se misturar, se tem que ser 100% real, se pode ter um pouco de ficção, se tem que ser ficção. E você fica assim, ó... Perdido. Inclusive se essa pitada de ficção vai influenciar na verdade da história. Até que ponto o autor pode interferir na realidade de uma história e se isso vai deixar de cativar ou não o leitor. Enfim, é... Gente, muitos questionamentos, inclusive eu queria a opinião de vocês sobre isso, porque, olhem, é uma coisa que está me afligindo desde que eu terminei esse livro, porque a pessoa fica com a cabeça meio confusa. Super indico esse livro, 5 estrelas, favoritado. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. E se você já leu, já comenta aqui embaixo também, dá sua opinião. Se não leu, leia. Inclusive vou deixar o link aqui embaixo se você quiser comprar, porque eu super indico, de verdade, muito, 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 leia esse livro. E se a primeira vez está vendo o vídeo nosso e não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, curta o vídeo e fica ligado do que está acontecendo por aqui. Valeu! E aí Vai que longa Não pode ficar assim, tá?